1,026 Rapaziada Quindinho Quindinho Galista e Jopal Galista 32 Ainda, fala aí Ainda Não 33 É uma rapaziada Foi a rapaziada 34 E o 36 Isso é aquela hora 33 Eu acho que tá olhando aqui 38, rapaziada Ficou em nós Vamos jogar Vamos jogar E companhia do BHG Rapaziada, como é que sua chave, hein? Cuidado Para o poder da paciente 39 Não, 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 não João Paulo Mais Rapaziada, mais uma vez Que isso, diabos Quindinho morreu Ficou só João Paulo Galista Tá E ai, pegou 39 Então, vamos pros 40 Ficou assim Tá fazendo Que nem é que foi campeonato de campo de Black Ops E aí E aí